E aí, pessoal? Estou gravando para vocês aí uma aula para o Enem, tá? Enem 2019, prova azul, questão 143, questão básica aí, que muita gente pediu para fazer. Então, eu estou fazendo para vocês. Eu sou o professor Marcos Tois, do canal Matemática Biz2MT. Estou aqui para estar ajudando vocês aí a estar resolvendo as questões, tá bom? Vamos lá. Essa questão, ela diz o seguinte. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois acelera o metabolismo e, em consequência, ela é o número de calorias. No gráfico, estão registrados os valores calóricos em calorias, gastos em cinco diferentes atividades físicas em função do tempo dedicado às atividades, contando em minutos. Então, se você vai direitinho, aqui na questão, aqui eu tenho as calorias, calorias, e aqui eu tenho o tempo em minutos. Vamos para a pergunta. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Então, ele quer isso por isso. Então, aqui é uma razão, no caso, uma divisão, certo? Então, nesse caso aqui, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar o 20 e dividir por 10. 20 dividido por 10 vai dar 2. Então, vai ser que essa divisão aqui vai ser 2. É isso. Se eu pegar esse 100 aqui dividido por 15. 100 dividido por 15, eu vou dividir isso aqui por 5, simplificar, na verdade, né? 20 por 5 vai dar 20 e 15 por 5 vai dar 3. Dividindo pelo outro, vai dar 6,66 infinito. Então, aqui vai ficar 6,666 infinito, certo? Vamos lá. Aqui na questão 3, aqui na parte 3, diz assim, 120 dividido por 20. 120 dividido por 20. Corta aqui. 12 por 2 vai dar 6. Então, eu sei que isso aqui é 6. Depois eu vou pegar... Deixa eu trocar de cor aqui, para não ficar muito igual. Vamos lá, esse azulzinho aqui. 100 dividido por 25. Vocês estão observando o seguinte, ó. Se 100 dividido por 15 deu isso, 100 dividido por isso, por um número maior, vai dar um número menor. Não é isso? Já está descartado, mas eu vou fazer. Então, vai ficar 120, ou melhor, 100, né? 100 dividido por 25. 100 dividido por 5 vai dar igual a 4. Então, vai ser que isso aqui é 4. Depois eu vou pegar 80 dividido por 30. 80 dividido por 30. Vou cortar o 0. 8 em quanto é vezes 3? Tem 2. 2 vezes 3, 6 para 8, 2. 0, dá 6. 2 de novo. Vai ficar uma dízima também em periódico. Então, 2,666 infinito. Só que eu queria falar uma coisa bem clara aqui, ó. O maior consumo. Qual o maior consumo? Esse é o menor. Esse é o menor. Esse é o menor. Se você observar direitinho, quem é maior dos dois? Isso. Então, 6,666. Questão P. Certo? Se gostou, deixa o like aí no final do vídeo. Pessoal, compartilha com o seu amigo de vocês. Se inscreve no canal, tá? E aguardo o próximo vídeo aí para vocês. Tá bom? Tchau.